A primeira sessão do STJ decidiu afetar dois recursos repetitivos sobre a exclusão do ICMS de substituição tributária da base do PIS-COFINS devido pelo contribuinte substituto. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1125 na base de dados do Superior Tribunal de Justiça e está imitada da seguinte forma, possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Ao propor a afetação de dois recursos especiais, o relator-ministro Gurgel de Faria lembrou que em relação ao ICMS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 69 da repercussão geral, definiu que o tributo não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Porém, em relação ao ICMS-ST, substituição tributária, o STF reconheceu a ausência de repercussão geral sobre o tema, firmando a tese de que é infraconstitucional a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do PIS e COFINS do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva. O ministro Gurgel de Faria observou que, em regra, nesses casos, o contribuinte substituído propõe a ação em que alega que o ICMS-ST, recolhido pelo substituto tributário, não obstante seja destinado ao cofre público estadual, incorpora-se ao custo de aquisição dos bens que serão revendidos ao consumidor final e compõe indevidamente a receita bruta, base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. A Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ informou ter recebido dos Tribunais Regionais Federais, 1.976 processos em tramitação sobre o tema. A primeira sessão determinou ainda a suspensão, em segunda instância e no STJ, dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial fundados na mesma questão de direito, até a definição do tema.